Atenção galera, não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Ai ai, já entreguei todos os meus presentes, agora vou pra casa descansar, porque mais tarde vai chegar mais e eu tenho que entregar. Não, não, pera aí, ele tá olhando alguma coisa estranha. O que que tá acontecendo ali? Ai não, o Hug pegou o Papai Noel! Eu preciso avisar o pessoal! Fala Juninho, o que que é tão urgente? Pra que que você chamou a gente aqui? Gente, é sério, vocês precisam ver isso urgente, vem cá! Gente, na semana passada eu descobri novos poderes e eu descobri que eu tenho poder de teletransporte. Aí eu fiquei pensando, e se a gente pegar o Hug e levar ele pra outro planeta? Tá bom, beleza. É uma ótima ideia, mas como que a gente vai fazer ele aparecer aqui? Seguindo a lógica, gente, é muito fácil fazer ele aparecer. Quando o Hug apareceu? Foi quando eu joguei no computador, né? E se eu jogar o jogo, ele vai aparecer de novo! É verdade! Caramba, é verdade mesmo! É isso, então vamos fazer ele aparecer aqui. Eu vou jogar e vocês ficam de olho. Mas gente, pera aí, tá faltando uma coisa, né? A gente tem que se transformar! Fiquem de olho aí, que agora eu vou jogar, ele vai aparecer. Já sabemos o que fazer, ele tem que aparecer. Olha o Hug ali, tá correndo pra cá, vai jogar o poder. Agora ele vai morrer, tu vai desaparecer. Isso, galera! A gente conseguiu! Mas a gente ainda tem que salvar o Papai Noel. É verdade, Papai Noel! Vamos lá, gente! Socorro! Socorro! Quem me ajuda? Papai Noel, a gente te achou! Oh, os heróis! Por favor, gente, me tira daqui! Um bicho me pegou e eu vim parar aqui do nada! Eu preciso entregar os presentes! Calma, Papai Noel, eu vou te soltar! Oi, muito obrigado! Até aqui, enfim, eu tô livre! Isso, o Natal tá salvo! É, mas papo, vai papo, vem! Eu quero saber, cadê meu presente? Eu também quero. Eu também quero meu presente também. Mas é claro que vai ter presente! Vai ter presente pra todo mundo esse ano! Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau!